Na verdade é assim, a gente foi retirar ela, mas na verdade as pessoas querem tirar só as crianças, né? Os bichos podem ficar na água. Mas eu pensei assim, ó, eu tô cuidando dela até agora e eu não ia deixar ela na água. Aí a gente botou ela dentro da caixa d'água, botou meus filhos tudo junto e trouxemos pra faixa. Fizemos uma barraca e fiquemos ali. Mas é complicado a situação, né? Porque não tem muito o que fazer. E ela é muito bebê, ela toma na mamadeira, tem que ter um cuidado especial com ela. Como é que é a convivência ali dentro, tendo um porquinho no caso? É meio difícil, né? Tem uns que gostam, outros que não gostam, né? Mas, que nem eu digo, se eu vir voltar com ela, eu vou voltar com ela. Não vai ser ninguém que vai chegar aqui e vai dizer, ah, eu quero te comprar, eu quero levar. Eu não me deixo. Eu não deixo porque agora ela é da minha família. Eu não deixo. O que é isso?